No final da tarde, segunda parte, Arménio Carlos diz que o governo está a fazer os portugueses de parvos. E que é possível, aliás, que o Estado poupe 4 mil milhões de euros sem renegociar o regulamento com o Banco Central Europeu. O secretário-geral da CGTP está na Madeira a preparar a greve geral do próximo dia 14. O grito de revolta dos portugueses, diz Arménio Carlos, não é alheio ao governo que tem que enganar quem mais paga impostos. O governo também não é surdo em relação ao aumento da contestação que se está a verificar em todo o lado, no continente, nas regiões autónomas. Agora o governo quer é fazer dos trabalhadores e do povo parvos, e nós não somos parvos. Portanto, eles dizem que houve o descontentamento, retiram até a taxa social única, mas olha, avançam desde logo com outras medidas. Sobretaxa no IRS, 4%. Redução dos escalões do IRS, de 8 para 5. Escalões, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que é a mesma coisa, no essencial. Mas há soluções, diz Arménio Carlos. Uma passa pela renegociação do regulamento com o Banco Central Europeu. Altera-se o regulamento do Banco Central Europeu, para que este empreste dinheiro diretamente aos Estados, a um juros de 0,75%, que é o que faz aos 18 grupos financeiros que neste momento entrevêm no mercado primário e no mercado secundário, chamados intermediários. Se o fizer, Portugal só pagará 3,5 mil milhões de euros. Poupa-se 4 mil milhões de euros. E já viu, 4 mil milhões de euros, o que isso não significaria para Portugal, para a Madeira, para os Açores, era muito dinheiro. É dinheiro que não fica cá, mas é dinheiro que vai para o bolso dos intermediários. Arménio Carlos está no terreno para garantir uma maior participação à greve geral, marcada para 14 de novembro. Por estes dias, está na Madeira. Arménio Carlos está no terreno para garantir uma participação à greve geral.